Monja.dessaeletra.com.br Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao povo Desculpa, vai, pode ir Nossa, ele pulou da mesa Caralho, ele faleceu Alguém pega uma pá, por favor Terça-feira é dia de vídeo aqui no canal Hoje já é dia 24 já Dia 24 de outubro Quando eu vi, tinha dado o reveillon outro dia Não sei o que aconteceu Vocês também não tiveram essa impressão De que no meu dia o que aconteceu Eu senti que eu deitei Do nada já era 2018 Minha vida passou diante dos meus olhos Como num acidente pré-morte, tá ligado? É como se esse ano Tá sendo um grande acidente mesmo, tá ligado? Que de repente você fez essa piscosa Eita, outubro, piscou, nossa, 2018 Nossa, de onde veio você? Quem foi você, meu filho? Nossa, estão morrendo Nossa, eu morri Essa tá sendo a minha vida ultimamente Cê tá, não, mas enfim Temos algumas notícias aqui Algumas notícias aqui pra falarem Lembrando que é a última semana Do Cê Tapão da Porra 50 reais em compra na loja Vale um cupom Cupons cumulativos Comprou, já tá concorrendo Fez a compra, já tá lá Cadê meu cupom? Não, seu cupom É seu número da compra Tá lá, já concorrendo Já daqui a pouco Chega aí, ó Computador Gamer Da Rockets Melhor loja do Brasil Chega a cadeira Gamer Chega a decada do Gamer Chega a mouse Gamer Chega o Gamer Chega o Gamer Chega um Gamer aí De repente chega o Gamer Você vai comprar uma coisa Que é uma Vena Que estranha Que você tá fazendo aqui Monar, Leon Abraço pro pessoal Do Minecraft também Que tem seu valor Abraço mesmo pro pessoal Que faz gameplay De caminhoneiro Tem uns gringos Que faz gameplay De caminhoneiro Abraço pra todos Os mini-gameros do Brasil Abraço pro Boça Abraço pro Dória Que é o primo do Boça Abraço pra todo mundo Aí dos games Todo mundo Beleza? Rolou geral? Abraço pro Jogo Lifer Que encabeça esse projeto Que foi uma roubada Dos gamers lá, né? Abraço pro Cassi Nari Pro Ted Que era pra estar No programa de games Mas não tava Que foi roubado pela Globo Abraço para Lucas Silva Silva que jogou Campeonato de videogame Lá no bagulho E foi campeão Abraço para Hugo Do telefone Abraço pra Garganta De Torcicolo também Abraço pra João Gordo Que foi um dos primeiros Gamers de TV do Brasil Que jogava com o Garganta De Torcicolo Abraço pro Hideo Kojima Que eu trombei no rolê Mota foto aí do Kojima Que eu tirei foto com ele Abraço pro Kojima Abraço pra todos os gamers Do Brasil Pessoal do LoL Não acho que vocês São viados não Alguns são Mas aí é tipo Ninguém julga Faz o que quiser Com o Brioco Não tem problema Pode jogar o LoL E tal O Brioco Não tem problema E também Não faz o que você quiser Abraço para as LoL As LoLzeiras do Brasil Também tem várias gatas Do LoL Sabia disso? É impressionante Tem as gatas do LoL Do Brasil Abraço para as gatas do LoL Aí abraço para as gatas Do Overwatch Tem gata no Overwatch Tem a D.Va E a Mercy Abraço pra Mercy Abraço para a Camila Do Street Fighter Várias homenagens Ao longo dessa vida Já tá bom, cara Tá bom Ah, é verdade Abraço pra você Que vai ganhar Você tá vendo a porra Aí Comprei uns 50 reais Vamos começar com uma notícia de karma Daquela que você fala Bem feito Dessas que lava a alma Essa Nossa senhora No interior de Minas Gerais O cara tava tentando agredir a namorada A ex-namorada dele Uma mulher de 40 anos O cara tinha 50 Foi tentar invadir a casa da mina Eles brigaram Tiveram uma discussão violenta A mulher se trancou em casa Junto com a filha E o cara tentou invadir Ah, sai daí mulher Mineiro, né Como fala Sai desse trem Aí o que aconteceu Ele tentou invadir a casa Quebrando a janela Ele meteu uma muqueta na janela A janela quebrou E o caco de frito Cortou o pulso do cara Que morreu As mulheres tentaram Chamar o Samu Chamaram o Samu Falando assim Ei, mande um trem pra cá Que o moço rasgou no trem O negócio ali do trem Você fraga o pulso dele então Tá então o trem Entrou o trem no pulso dele aqui Ele morreu, son Traz pãozinho de queijo e café Traga um pãozinho de queijo também Nada a ver Um abraço pra todos os mineiros do Brasil Todos os mineiros gamers do Brasil Dois abraços As meninas tentaram chamar o Samu O cara não resistiu O atendimento demorou uma hora pra chegar Ele sangrou até morrer Porque tentou invadir a casa da mulher Pra que a mulher se fudeu Estou com dó Quem tá com dó aí? Quem tá com dó, argue a mão E o pior é embaraçoso Chegar no inferno E ter que explicar isso, né Os caras lá O diabo lá Na linha de comer cu Tá ligado? Porque tem toda uma linha Vários caras comendo o cu deles E aí ele Por que você chegou aqui agora? Fala Desviei dinheiro Roubei dinheiro do hospital Licitação Fraudei licitação E você? Ah, eu morri Tentando quebrar uma janela Fudir Essa risada nova Foi update agora O patch novo que saiu essa semana E aí E os publicitários, hein? Publicitários aprontam mais uma Campanhas que gostam de lacrar, né? Aí os caras vão lá e fazem caga na piroca Deixam milho e tudo Os caras lançaram agora aquele papel higiênico preto Vocês viram a notícia Quem, quem, quem? Que marca que fez o papel higiênico preto? Personal O personal resolveu vir inovar Fez o papel higiênico preto A primeira dúvida que surgiu na galera é Como eu vou saber se meu cu tá limpo? Que não dá pra ver Que camufa blossa Camufa blossa Como é que eu vou saber se o meu cu tá limpinho? Não dá Primeiro eu vou ter que cagar Errorex agora Vou ter que cagar giz Vou ter uma alimentação rica em talco Contraste Você me ajude aí por favor Eu vou ter que cagar massa corrida personal Olha meu cara Eu tenho cara de quem caga massa corrida Aí beleza Aí se não bastasse esse já ser o problema Como eu posso dizer Técnico de usabilidade do produto Daí chega o publicitário e fala E se a gente estragasse tudo? E se a gente pegasse toda uma ideia Que já era uma merda E transformasse numa ideia que é muito merda Tipo assim É uma ideia bosta E é tão bosta Que não vai dar nem pra limpar com uma pg Nem branco Muito menos com preto Que camufa bosta É camufla bosta É lá em trava-língua isso Calua bosta Trava-língua na bosta É complicado Tem vários amigos que trava-língua na bosta aí O Chupacu de Goianinha é um deles Trava-língua na bosta É O que vocês estão falando? É onde você vai, mano? Daí o publicitário vai lá E resolve colocar o slogan do papel preto Black is beautiful Aí você pensa A princípio você fala Ah, é bonito Não tem Ah, meu Deus Eu sou sério Black is beautiful É uma frase que foi usada Há muito tempo atrás Lá nos anos 60 Na época de segregação racial dos Estados Unidos Onde eles lutavam por igualdade E no caso O black is beautiful Da frase célebre Tá falando de negros, tá ligado? E o cara pega um papel higiênico Feito pra limpar a cu E acha de bom grado Acha de bom tom Roubar um slogan Da galera Que lutou por igualdade racial no passado Essa foi a ideia do publicitário Você me diz Como que passa por uma equipe toda Os caras aprovam O negócio vai pro ar Os caras não jogaram nem no Google Mas não Vai pro ar Antes de ficar puto Eu fico indignado Eu fico perplexo Pensando Não, não é possível Porque assim Num trabalho de faculdade Ia ser de mau gosto Aí o professor ia dar zero Ia falar Mano, você tá louco Você não pode ser publicitário Agora, pra você ter conta De um papel personal Aí, ó Tem que ser uma agência de renome Não é qualquer coisa Eles comparam A causa do combate Dos negros No passado por igualdade Eles comparam Com um papel higiênico preto Tipo Isso aqui se chama Isso aqui se chama perda de Eu não tenho palavras, ó Eu tento, não sai, ó Eu não sei Eu não sei Eu não Não tenho o que falar, velho Não tenho nem o que falar É isso, tá ligado? É uma bosta É isso Não é isso É isso Ah, pelo menos tinha menina lá Com o nome Marina Rui Barbosa Era a garota propaganda Aí tudo Tudo fica Tudo fica tipo assim Lógico Não tô falando que fica menos pior Mas tudo fica mais fácil De encarar São problemas fáceis de encarar Marina Rui Barbosa Ela poderia, inclusive Fazer campanha do Serasa Podia fazer campanha De exame de próstata Podia fazer campanha De autenticação de documento De net que cai A Marina Rui Barbosa Ela poderia fazer Campanha de, sei lá Qualquer coisa mais inconveniente De dente do siso Ela podia fazer Ela podia se vestir De dente do siso Inflamado E aí mesmo assim Ia ficar bom, tá ligado? Ela é uma graça De ser humano, Marina Casou, né? Você vê? Casou, né? Aí, então Eu vou riscar esse Esse ativement Eu vou ter que ir riscado ali Não vai rolar Marina Rui Barbosa Não vai rolar Infelizmente Deixo pra uma próxima Vamos ter que ir pra quem então? Margot Robbie Ah, ela casou também Deixa eu ver quem que eu posso Vamos pras possíveis Quem que é possível? Ah, Regina Cazé Regina Cazé Manda bem Forno chanchado Se tivesse uma máquina do tempo Eu pegava a Regina Cazé Na época do forno chanchado Lá na época que o Zé Wilker Tava chamando os caras de E você é o filho da puta Seu filho da puta Oh, demais Essa época Aliás, pra eu falar em papel higiênico Bulbaçaro me recomendou Uma matéria do Buzzfeed Desses dias Que eu achei inacreditável Tem um monte de cara Por aí pelo mundo Que não limpa o cu direito Porque diz que é viadagem Aí a mulher tá reclamando Do marido Reclamando do namorado Que vai transar Que o cara deixa a mancha De bosta no lençol E sempre que vai lavar a roupa Tem lá as freadas de bosta No bagulho Porque o cara fala Eu vou colocar negócio No meio do meu Do meio do meu Do meio da minha rachadura Vou passar lençol Me decido no meu brioco Não, isso é coisa de viadagem Ele fala E aí ele dá o rolê Com milho no cu Com o cu todo embosteado Vai andar de bicicleta De brilhar por ela Com aquela bosta Assim, ó Deixando com melado Assim, ó Quase cai do banco da bicicleta Que tá deslizando pro lado Que tem bosta no brioco Não faz isso, meu parça Limpa esse cu aí Ah, porque quem Porque quem prepara o salão Espera a visita É o argumento do cara Ninguém falou pra você Depilar e fazer clareamento E fazer a chuca Antes de sair de casa Ele falou só pra você Limpar esse cu sujo Só isso A mina chega a botar Absorvente feminino e tal Na cueca do cara Pra facilitar que ela limpe depois Porque senão o cara Borra a cueca de bosta Dá pra acreditar Num bagulho desse, meu parça? Não, os caras Não, não creio Não creio Não posso acreditar Que o cara vem com mais papo De novo Porque o homem não limpa o cu É isso aí, né? Então é isso aí Ou então Sabe o que pode acontecer? Talvez esses caras aí Da matéria Talvez eles tenham sido O grupo que foi utilizado Como teste do papel higiênico preto E aí ele achou Que tava com o cu limpo Na verdade tava com o cu tudo embosteado Porque o papel higiênico preto Camulufa a bosta Camulufa a bosta O bagulho Aí, o que você não acha Que pode ter Não tem, né? Não tem Essa não Essa não deu Eu achei O que você acha? Você limpa o cu O que você faz? Giro de quinta Tá voando, papai Vamos comentar aqui embaixo Sobre como você limpa o cu Tudo bem, mas é a marca É tipo Monday Night Football Na quinta Não tem problema Você aí de casa Você limpa o cu De frente pra trás Ou puxa por aqui assim Porque se puxa por aqui assim Pode dar aquele rastelo no saco, né? Pode ficar aquela Sabe aquela Fica parecendo um pneu de terra Tá ligado? Fica parecendo um cenário de rali Ou você puxa pra trás E deixa Arrisca eventualmente Subir pro cox O tolete Como você faz sua técnica de limpeza Você toma banho depois de cagar Você só caga sem camisa Vamos falar sobre cagar aqui hoje Vamos manter a linha de comentários aqui É o nível de sempre, né? Vamos falar bosta Então é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Na quinta-feira No giro de quinta na quinta E hoje eu já tiro de quinta na terça Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau Tchau